Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo E naquele segundo Acho que o mundo até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando Já faz tempo tipo assim A vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não É brincadeira E quando o meu olhar achou seu Descobri que valeu te esperar E naquele segundo E naquele segundo Acho que o mundo até parou Pra suspirar Quando você chegou Eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que enfim Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Te encontrar SECTION Obrigado.